Música Dourados, coribras, donos, jovens, solteiro, pilar, vencedido, para a glória da tua coração. Apliou, surdos, em teu estado, é o curado da federação. Com o governo, acantamos as ordens, governo faz afirmação. Hoje eu te vá de grandes heróis, na cidade dos campos e rios. Pobes, fios, militares, somos planos, só com você vir, ou no melhor porquê. Pobes, fios, militares, somos planos, só com você vir, ou no melhor porquê. Pobes, fios, militares, somos planos, só com você vir, ou no melhor porquê. Música Apliou, surdos, sul, teu estado, é o curado da federação. Com o governo, acantamos as ordens...